Mas a chá se salvava e mata Que salva na mente que eu tô A tristeza devolva nessa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas a chá se salvava e mata A voz se mata A voz se mata Que salva na mente que eu tô Com a chá se salvava e mata Que salva na mente que eu tô A tristeza devolva na mente que eu tô A tristeza devolva nessa casa